A CIDADE NO BRASIL Então, vamos lembrar que para encontrar a verdadeira grandeza, o que temos que fazer é... Rebater... Ai! 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 Ah, eu já percebi o que é que vocês querem. É o momento de pausa, não é? Sim! Então, vamos lá. Então, vamos colocar as nossas mãos no pescoço. Vocês já conhecem. Rodar 5 vezes para a direita. E agora, 5 vezes para a esquerda. Boa! É esse mesmo. Agora, na vossa cadeira, encostar bem encostado, essas costas direitas. Atirar os braços para trás. Para a frente, entrelaçar dedos. Esticar para fora e levantar. Estica. Isso! Ah! Muito bem! Agora, vamos nos colocar de pé. Alongar. Boa! Boa! É o nosso convidado de hoje. Diga uma tarde. Malta! Parabéns! Espetacular! Vocês vão passar o dia todo sentados para definhar no secretário. O nosso corpo vem primeiro. Este tipo de iniciativas ajudam-nos nas sensações de bem-estar. E aumentam a nossa performance. Hashtag. Pede a tua pausa. Mas pede mesmo! Tchau! 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 Tchau!